Regis Antônio Coimbra, Aurélio Schumer, bom dia, em Porto Alegre, 9 horas e 19 minutos. Deus interfere na criação ou ele já fez, deixou lá, tá bom, faça o que quiser? Acho que são duas formas de explicar a mesma coisa, porque Deus pode estar criando constantemente ou ele cria de uma vez só e tudo é consequência, mas na prática não faz diferença, a questão é que tu diz, Deus é a causa, se ela é uma causa de uma vez só, se ela é emprestações, para mim, metafisicamente não faz muita diferença, porque não quer dizer que ele fica atendendo a pedidos que ele não sabe quais vão ser, ah, Deus, me dá um carro novo, não, ele não está, assim, precisando que eu diga para ele o que eu quero, porque se ele é onisciente, né, ou pelo menos aquilo que é causado, né, pode ser que ele diga, ah, eu quero 10% de caos, né, de caos não, de indeterminação, tanto faz, na verdade essa preocupação do de uma vez só, ou emprestações, é uma preocupação nossa, que vivemos em emprestações, né, a nossa percepção da realidade, do tempo, sendo meio kantiano, né, é no tempo, é no espaço, ah, nós pensamos antes, agora e depois, ah, pra nós o tempo é uma coisa que ainda está acontecendo, é, pra Deus, tanto faz, ele pode dizer assim, o mundo está acontecendo, mas eu já sei, portanto, pra mim, o mundo é eterno, é, pros seres humanos é que ele pode parecer, é, um momento após o outro, uma sucessão de momentos, é, aí a questão é que pra Deus é como se ele fosse um ser tridimensional que vê um plano, né, e o plano, ele tem uma visão instantânea do plano, nós é que temos essa preocupação, tanto faz, na verdade são duas formas de pensar a mesma questão, se existe Deus e ele é causador, né, ele causa tudo, tanto faz, na verdade, se é de uma vez só, se é, se ele já determinou tudo de uma vez só, porque, na verdade, essa é a nossa perspectiva, a nossa maneira de compreender é ele causando momento a momento, mas, é, de novo, né, é o problema de um ser finito tentar pensar um ser infinito, é, ou ser temporal, pensar um ser eterno. Como dizia Pascal, nós vivemos num, num pedacinho da criação, né, num trecho muito curto da criação, mas é, 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 só para a, para o nosso telespectador entender qual o debate na filosofia, é um debate entre theismo e theísmo, é, os filósofos romanos, A maioria deles era ateísta O pálido deísmo dos filósofos romanos Como se diz Paul Venick Pálido deísmo dos filósofos romanos E nós temos uma tradição Escolástica, ela é ateísta Mas não é só escolástica Rousseau, por exemplo, era ateísta Por que Rousseau era ateísta? E aí eu vou defender meu ponto de vista ateísta Porque Rousseau Dizia até de uma maneira Poxa, você querer que Quem pode o mais, pode o menos Quem criou o universo, evidentemente Pode interferir na criação Aquecer por quê? Sim, exatamente, vamos chegar no porquê Nos axiomas de Zurich Está dito o seguinte Entre os desígnios de Deus para o universo Não está o de tornar você uma pessoa rica Então pedir um carro novo Pedir para se dar bem Também não está Isso eu esclareço no Evangelho Segundo a Filosofia Porque Jesus deixa claro isso no Evangelho De você pedir para interferir Na cabeça de outra pessoa Ah, eu quero que aquela pessoa me ame Certo? Que aquela lá trago Trago o seu amor em três dias Então não acontece Isso não é uma coisa de Deus Até pode se trazer Mas que ela vai te amar E é com ela Não, aí também Entra uma questão muito interessante Nessas questões do sobrenatural Da teologia Que é Tem muita gente que não acredita em Deus Mas acredita em um monte de outras coisas Acredita em forças sobrenaturais Dispersas Digamos assim Eu costumo pegar no pé dos católicos Dizendo Tu sabia que isso aí é heresia? Claro Tem muita coisa que é heresia Que é a heresia popular Que a gente tolera E tal O José de Meister Já é de Mestre Como é que se pronuncia? José de Meister Meister? Meister Pronto Alemão? Não, é francês É Tem que botar no Google É verdade Não põe agora Não põe agora Deixa para depois A gente vê depois Sim A questão é Deísmo versus teísmo Então Deus interfere Ou não interfere Eu acredito que Deus interfere Mas em situações especialíssimas Quer dizer Ele teria que ter Um motivo muito sério Para Deus Criador do universo Arquiteto do universo Segundo Leibniz Para mim a melhor visão É de Leibniz De Deus Leibniz como físico também O fato do Leibniz Ter essa visão de físico De engenharia Que ele tinha Fez com que ele Fizesse uma concepção de Deus A meu ver A melhor possível Dentro do que a metafísica Pode alcançar Que é o que a gente alcança hoje Hoje a gente tem aqueles telescópios Que veio lá O Big Bang e tal Que veio o universo A sua expansão E a radiação de fundo Do Big Bang É exato Esses telescópios Que veem isso aí Mas deu na mesma Porque continuamos Com a questão Proposta para o Santo Agostinho Se me pedirem O que é o tempo Eu sei dizer Se me pedirem Para explicar Eu já não sei Ou seja O que havia Antes de surgir o tempo Então a metafísica É a busca das causas primárias Na busca das causas primárias O tempo deve ter Um momento inaugural E esse momento inaugural Você pode chamar de Deus Pode chamar de acaso Os chineses Às vezes Os chineses taoístas Chamam de Tao O incômodo nocível Segundo o Tao Te Ching Aquilo que não se pode conhecer Aquilo que não se pode conceber E aí vem Kant Até com aquela teoria De que se não pode conceber Ele não existe Então Aí ele cria um Deus Que recompensa Um Deus altamente interferente O de Kant Porque ele só vai dar A vida eterna Só vai dar recompensas Para aquele que se comportar direitinho A teologia da prosperidade Inclusive é baseada em Kant E não no evangelho Porque Jesus não disse isso Se você se comportar bem Você vai ganhar Um prêmiozinho aqui Não era a história De quem acreditar em mim Viverá? Sim Aí a fé Mas aí não são as obras O Kant joga a questão Nas obras Assim Estou voltando lá Para os evangelhos Que são posteriores O evangelho Inclusive a igreja católica Já reconheceu Que só a fé é salva Ajudada pelas boas obras Evidentemente Mas isso é uma ajuda Não é Não é o que está No evangelho No evangelho está dito Quem tem fé Não está dito Então O que eu quero dizer Aurelia É que Quem vai respeitar O imperativo categórico Não tem céu e inferno Nos evangelhos Tem Quem acreditar em mim Viverá Quem não acreditar em mim Existe a vida interna Que na Que na Na cosmogonia Completa Do cristianismo Que inclui O antigo testamento E inclui As outras partes Do novo testamento Que não o evangelho É uma ressurreição Iníntegro Num juízo final Certo? Uma ressurreição Iníntegro Que é a única Que nos interessa Porque essas outras Formas de ressurreição Não me interessam Não 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 me interessa Por reencarnar Numa galinha Por exemplo Não Não acho Uma experiência legal Prefiro deixar assim mesmo É É É Se bem que é melhor Reencarnar na galinha Do que ser aniquilado É A aniquilação das almas Não É Não é muito interessante A morte É realmente Uma perspectiva Aterradora De qualquer ponto de vista A única Ressurreição Que interessa É a ressurreição Em íntegro No juízo final Sabe Eu tenho uma concepção Que é bem diferente Se existe vida eterna Ela não é uma vida interminável Ela é mais Uma participação Na eternidade Um estado de êxtase Vamos dizer assim Que se não houver mudanças Na verdade Tu acabou ali Sim Exatamente A partir do momento Que tu não tem mais mudanças Não existe mais tempo É Exatamente Então esse é um grande problema Agora a questão é Voltamos para o ponto Porque senão a gente desvia Deus pode interferir? Você admite a possibilidade Teísta De que ele interfira? Eu admito a possibilidade De ele interferir Mais ou menos Como aquele modelo Dos paradoxos temporais Em que Se houve uma viagem no tempo Ele é um looping Que desde sempre existiu Nós é que vemos Alguém Interferir no tempo Mas Deus Por exemplo Ou seja Uma consciência Fora do tempo Veria apenas Um Um looping Vamos dizer assim Que na verdade Sempre foi determinado É Não se Da minha perspectiva Vamos dizer assim Não existe É Improvisação Bom Pelo menos Não do ponto de vista Físico Ou de Deus Vamos dizer assim Eu passei Existe Causas E existe Acaso As duas coisas Podem existir E no sentido Forte Mas não existe Uma outra Algo que surge do nada Vamos dizer assim Mas o acaso O acaso é uma providência O acaso é providência Acaso é providência Se você usar o nome acaso Para a causa primária Você está dando outro nome para Deus É simples assim Não é que se tu diz que Deus não existe Não Não Acaso é um outro nome Não é ele que está causando Não O tempo surgiu do acaso O universo surgiu do acaso Sim Então acaso é outro nome para Deus Ou existe acaso Ou não existe acaso Pode haver algum grau de acaso Por exemplo Existe 10% de indeterminação Em algum tipo de fenômeno Isso é acaso Sim Ou seja Tem uma parte que ele simplesmente não é determinado Agora Se tu diz Deus é acaso Ou tu está negando que existe acaso Ou tu está dizendo que Deus não existe Porque Ele não estaria causando este acaso Se ele está causando Não é acaso Claro Claro que a palavra em si não se aplica Mas tem Acaso tem esse sentido E tem o sentido de providência Ou seja Por acaso eu ganhei na megacena Certo É uma providência Eu orei lá Eu quero ganhar na megacena E casualmente saiu lá Minhas dezenas lá Casualmente ou causado por Deus Exatamente Mas dá na mesma Porque acaso é providência É assim De certa forma dá na mesma Porque eu não tenho como provar Que foi uma coisa ou outra Ou é Deus que causa Eu passei anos Ou não tem causa Eu passei anos estudando milagres Milagres de todas as esferas Foram anos de pesquisas Em todos os ambientes Cristãos e não cristãos Católicos e não católicos E não encontrei Nenhuma prova A não ser E aí nós vamos por Basta uma exceção Para botar Encafifar tudo A aparição De Nossa Senhora de Lourdes Foi feita por Santa Bernadette Subrou Que inclusive morreu A Santa Bernadette Morreu de tuberculose óssea Sofreu muito Morreu jovem Ela era belíssima Morreu casta Evidentemente Num convento Em que ela se retirou Ela recusou todas as honrarias públicas Ela já era famosa E recusou a fama Recusou a explorar a fama E depois seu corpo Foi desenterrado Para ficar em exposição E ela estava O cadáver incorrupto Ela não passou Pelo processo de deterioração Dos cadáveres Isso não foi encontrado Até agora Nenhuma explicação Não quer dizer Que a ciência Não vá buscar a explicação Agora O cientista Mas ela secou Não Ela manteve a umidade do corpo E não se decompôs Não se decompôs Quem quiser pode pesquisar Santa Bernadette Subrou É um cadáver Exatamente Cadáver incorrupto De Santa Bernadette Subrou É um fenômeno Que a ciência Ainda não tem explicação Mas que pode ser Pode ser Uma interferência de Deus Porque Santa Bernadette Subrou Para quem é católico Ela conversou Com Nossa Senhora Com a Mãe de Deus A Imaculada Conceição A imaculada Conceição De Nossa Senhora de Lourdes Porque Nossa Senhora de Lourdes Porque aconteceu Na cidade de Lourdes Na França Nos Pirineus Na antiga Otitânia Mas o milagre Que tu está dizendo Que tem Não, não, não Não é esse Não é esse Não é esse Não é esse É que o cadáver Não se decompôs Não, não Não é esse o milagre Qual dos dois é o milagre? Não Os milagres Aconteceram depois Os milagres Aconteceram com as pessoas Que visitaram Ah, graças Pessoas que enrogaram Que foram a Lourdes Incluindo pessoas descrentes Que foram a Lourdes Que não são Descrentes eu não diria Que não são filiadas Descrentes Claro que o cara Não iria lá Se não tivesse Se não acreditasse Que a coisa era possível Mas descrentes Não participantes Da igreja católica Ou mesmo não participantes Do cristianismo Que não se consideram Cristãos E esses milagres São realmente comprovados Qualquer pessoa Eu claro que não vou Não vou ficar Debatendo com você aqui Ah, mas aquele milagre Não Eu instruo as pessoas Nem se foi ou não Eu só estava perguntando O que é que tinha O milagre Eu instruo as pessoas A pesquisar Em sites E nem ela ter O corpo não decomposto Os milagres são As graças Que através de orações Para ela Foram concedidas É isso Exatamente Não a Santa Bernadette Mas a Nossa Senhora de Lourdes Conforme a instrução Recebida pela própria Santa Bernadette Então Eu estou te perguntando Assim Como alguém Que não é assim Muito Nos detalhes Do catolicismo A questão dos milagres Que é a parte Que eu menos acredito Eu te pergunto Isso É a parte mais difícil De acreditar O que são os milagres O milagre Eu sempre pensava Ah, eles agora Beatificaram o santo tal Porque tais e tais pedidos Parece que o cara se curou Tendo pedido Aí eu não sei Como é que as pessoas Como é que os crentes pedem Então ele pede Para o santo Ou para aquele Que ele acha Que é capaz de interceder Para que interceda Junto a Deus Alguma coisa assim É que tem esse negócio De Assim É um Deus Onipresente Onisciente Que precisa De intermediários Isso para mim é engraçado Na tradição calvinista Arminiana Você conversa diretamente Com Deus Na tradição católica Você Você pede intercessão A Jesus Cristo Também Porque não Você pede a ele Peça ao pai Peça ao filho Que o pai atende Peça ao pai Que o filho atende Peça a mãe Que o filho atende Também Existem essas versões É como existe A intercessão Dos santos Isso tudo está Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na vida eterna Exatamente Agora Eu fiz a primeira comunhão E foi quando eu descobri Que eu não tinha fé Não, eu não tinha Na primeira comunhão Eu fiz obrigado Eu não tinha fé Naquela data A minha fé veio Depois como adulto Eu recebi a fé católica Verdadeira A fé mesmo De ir à missa Por vontade própria Já como adulto Pode ser que ainda Tenha tempo De conseguir isso Sim, não Tem muitas A história demonstra Que há muitas conversões Quase No pé da cova Tem muitas conversões Em extremos Como se dizia Antigamente Na idade média Que se usava muito latim Com versões Em extremos Sim Eu Eu sou Um agnóstico Que de vez em quando Ora Eu já te falei Quando eu jogo Na mega cena Eu oro Para que eu ganhe E quando eu estou Me aproximando De uma mulher Eu digo Deus me faça Amar De maneira constante Está passando Você está pedindo A sua parte Você não está pedindo Que ela te ame De maneira constante Não Que eu A parte mais difícil É eu A parte mais difícil É Você é uma pessoa Irresistível Ela continua te amando Para o resto da vida Agora O problema é você Perseverar Na verdade Assim Nunca pedi Em caso de amores Não correspondidos Nunca pedi Que ela gosta de mim Eu sempre pensei Quando eu era correspondido Eu pedia Essa é claramente Inclusive Qualquer catecismo De qualquer igreja Vai dizer isso Isso aí não existe Essa interferência possível Porque seria Completamente Contra o livre-arbítrio Seria contra o livre-arbítrio E não daria certo Imagina Todo mundo pedindo Para todo mundo Ia ser um Não, não Mas ele não ia atender A todos Deus ia ter A cruzada Para todo lado Não ia dar certo Isso E como é que ele ia interferir No pensamento da pessoa Isso seria uma coisa Que vai completamente Contra o que está no evangelho O evangelho deixa claro Que Deus chama Não obriga Então não existe Essa possibilidade Você tem que Pedir Por vontade própria Deus não faz isso Mas o Iago Lá em Otelo Faz Ou seja A gente tem como interferir Tem como induzir Tem como Não, é isso Mas é táticas humanas Bem claro De psicologia Nós podemos E ele Não é que ele não possa É que ele se abstém Ele se autolimita Então claro E não teria porquê Não faria sentido Ele interferir Não E Leibniz Inclusive tem matéria Que eu gosto muito Que é a melhor dos mundos possíveis Quer dizer As coisas que acontecem Que a gente chama mal São males que vêm para o bem E o Machado de Assis Deu razão a Leibniz Eu dou razão a Leibniz Aquela crítica que o Voltaire fez É completamente despropositada Não faz sentido A crítica Que o Voltaire fez Inclusive o Voltaire Deu o exemplo Do terremoto de Lisboa E dizendo Poxa Terremoto de Lisboa Prova que o Leibniz Estava errado Não Depois se descobriu Que o Marquês de Pombal Graças ao terremoto de Lisboa Inventou o sismógrafo Os cientistas a serviço Do Marquês de Pombal Inventaram o sismógrafo Para prever terremotos Para ajudar Enfim Se ajudou a ciência Com o terremoto de Lisboa E melhorou a cidade Também Quem visita Lisboa Sabe que aquele pote Com toda aquela entrada É graças ao estrago Que o terremoto de Lisboa Fez ali Então Tem males que realmente Vêm para o bem Acho que o Império Português Teria entrado em decadência Mesmo sem o terremoto de Lisboa Ele já estava a caminho Da irredição Não, eu acho até que é Sem o terremoto de Lisboa Ele poderia ter Em decadência mais rápido Se bem que não era Uma decadência tão decadente assim A gente também tem que Situar no tempo Isso é uma discussão histórica Não Às vezes a decadência Decorre do sucesso Ou seja Claro, claro Acomodação Isso é bem conhecido Acontece muito nas empresas Inclusive Mas se você se acomoda Já foi Aquilo que Deus Uma vez Tu fica viciado Naquilo Aquilo caduca Tu continua insistindo Naquilo E aí tu Não faz sentido Deus interferir A não ser Realmente aí Eu volto Para a questão Dos milagres comprovados De Lourdes Eu convido O telespectador A pesquisar Em sites confiáveis A respeito disso Quando as pessoas Pediram o que? Elas pediram Para curar a depressão A sua própria depressão E há psiquiatras Descrentes Do Reino Unido Que atestaram Que realmente É como se elas Tivessem tomado Um poderoso antidepressivo Um ano depois Da visita a Lourdes Claro Isso aí pode ter O efeito somático Pode ter efeito placebo Mas existem milagres Que transcendem O efeito placebo Que são aqueles Que envolvem O problema é estatístico Porque do ponto de vista Científico Teria que dizer Tá, agora vamos pegar Um grupo controlado De cem, mil, milhão De pessoas Que vão orar Para a santa Com um problema Objetivo Vamos ver Quantos por cento De eles São atendidos Vamos lá Não é graça Ela é individual Tu não tem como testar Tu tem que ou acreditar Ou não acreditar Não tem como comprovar Um milagre Sim, bom Veja bem De qualquer maneira Não vamos estender Essa questão de Lourdes Isso aí Eu acho que o telespectador Pesquisa A questão é Se Deus interfere Ou não O que eu defendo Não é A prova De que ele interfira O que eu defendo É que Filosoficamente Ou seja Se eu tenho Deus Como causa primária Eu tenho Deus Como criador Eu aceito a teoria De Leibniz De Deus como criador É que me parece Uma teoria bastante sensata De qualquer maneira É muito melhor Que a de Spinoza A de Spinoza Não faz o menor sentido Dizer que Deus Está numa pedra Faz muito menos sentido Do que Na verdade Spinoza diz Que existe Espírito e corpo E que existem ainda Outras muitas dimensões Mas nós conhecemos Essas duas É A Spinoza Ele acredita em muita coisa Ele é que nem O Richard Dawkins O Richard Dawkins Acredita em memética Ele vem dizer Criticar as pessoas Que acreditam em Deus Eu sempre digo Ou você acredita em Deus Ou você acredita Em qualquer coisa É os gênios da cultura Vamos dizer assim Não Memética Pelo amor de Deus Memética Já foi comprovada Cientificamente Com várias experiências Que não é verdade O que você está Chamando de memética Porque eu entendo Memética É a capacidade De uma mente Emitir Sinais elétricos Que interfiram Em outra mente Não é apenas Os memes Não Memética É memética Esse termo Memética Não é os memes Não Não é os memes Da cultura Não É a capacidade De uma mente De interferir Em outra mente Havia físicos Defendendo isso Porque Físicos Defendendo isso Por que Porque São ondas O nosso pensamento É feito de ondas Eletromagnéticas Eles geram ondas Eletromagnéticas Então essas ondas Eletromagnéticas Elas poderiam sim Como qualquer outra Onda Eletromagnética Escapar do nosso corpo E causar Interferência Em outros Em outros cérebros Em outros Eu não acho Absoluto Seria tão pequeno Que seria irrelevante Não Já foi testado Várias vezes E não foi comprovado Mas o Richard O que eu estou dizendo A presença Desse trocinho Aqui Aqui Na frente Aqui do meu computador Tem uma influência Talvez em ti Mesmo assim É porque eu gosto A sua voz É insignificante O que muda? Não muda nada Interfele Mas de maneira Insignificante Para tentar Encerrar Porque a questão Para tentar Deus então Na meu entender Interferir Ou não interferir São duas formas De ver Porque se ele Entendido como criador Ele já interferia Ao criar Ele deu alguma Conformação Exatamente Que decorre dele Se ele vai interferir De vez em quando Ponto a ponto Ainda assim De um ponto de vista Eterno Que é como eu Costumo pensar Deus Ele na verdade Ele não está Agora resolvendo Interferir Isso já faz parte Do ser dele Que não é que nem o meu Eu vou me constituindo O que você está Me dizendo agora Está me causando Certo? Eu vou responder Deus não responde Ao mundo Porque de certa maneira Ele criou o mundo O mundo é que Emana dele Exatamente Isso não tem a menor dúvida O que está em discussão O conceito de interferir Não funciona O Spinoza É panteísta Panteísmo É uma forma De ateísmo Agora Existia filósofos Panteístas Entre os romanos Mas a maioria Era deísta Ou seja Entendia que Deus Criou Que ele é a causa primária Mas que ele não teria Por que interferir Que ele não interferiria Nós 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 Exatamente Nós Nós teístas acreditamos Não é que nós acreditamos Nós Chegamos à conclusão lógica Isso é uma questão da Escolástica Mas não só da Escolástica A conclusão lógica De que quem pode o mais Pode o menos O Rousseau é adepto Dessa corrente Para você ter uma ideia Quem pode o mais Pode o menos Ou seja Deus não quer dizer Não há Mesmo que não se encontre Nenhuma prova De que Deus tenha interferido Ele em tese Em teoria Em termos filosóficos É possível A ele Interferir Fazer algo No princípio A interferência Não é sobre a possibilidade É por que Ele interferiria Sim Aí é outra discussão É uma maneira De dizer assim É Ele fez meio que Um esboço Ele não tinha certeza E aí depois Ele foi remendando Porque interferência Nesse sentido Isso é uma forma de ver Por que eu pedi Ele interferiu Isso é remendo É sim É menos na criação Não necessariamente Seja isso Entendeu A grande questão aqui O que nós estamos discutindo Teísmo versus deísmo É se teoricamente Ele pode interferir Ou não O deísta dirá Não há porquê Não faz sentido Não tem lógica Qualquer interferência dele A partir do ato criado Ele criou Mas não faz sentido Ele criou E pronto Até faz sentido Louvá-lo pela criação Porque é a criação Ou nada É a nossa existência É a existência Como um todo Ou nada O que inclui A nossa existência Ou é alguma coisa Claro que Pelo evangelho Deus interfere sim Porque se ele Se ele tem um juízo final Se ele tem essa questão Evidentemente Que isso já é Uma interferência E é a maior Das interferências Ele não precisa fazer Cálculo nenhum depois Nós é que percebemos Dessa maneira Até vou te dizer Que uma coisa Que eu acho Que é a minha Minha percepção geral Sobre essa questão É qual é a função Da oração A oração Do meu ponto de vista Ela não serve Para Deus Tomar conhecimento Porque não precisa disso Não é Porque Aquela frase A confissão É para eu Me Me revisar Ou seja É uma maneira Até de Eu pensar De maneira sistemática Tendo uma perspectiva Que é muito produtiva Eu acho Que é se voltar Para um ser Perfeito Vamos dizer assim E que foge um pouco Das mesquinharinhas Do dia a dia Em vez de eu pensar Se vão achar feio Ou bonito Eu vou pensar É certo De um ponto de vista Mais amplo Essa É a função Importante da oração Não é para que Deus Vai lá e diz Ah não Dessa vez Então vou abrir Uma exceção Para ti Isso é ridículo Régis A gente pode fazer Um programa Sobre oração Claro Só para registrar Esse assunto De se Deus Interfere ou não Eu acho que Diz muito menos Sobre Deus E muito sobre Qual é A maneira como Deus ajuda Ou atrapalha As pessoas Não é Eu sei É Eu entendo Que é outro assunto E até um assunto Que eu teria muito a dizer Sobre a diferença Entre confissão auricular Por exemplo E diário íntimo São duas coisas Bem-sevindo diferentes Um na Inglaterra O outro Na parte católica Do mundo Mas também Na parte soluterana Porque era coletiva E tal Bom A gente falou Sobre isso Na questão A gente falou Tal Esse é outro ponto Eu queria fechar o programa Dentro da questão Metafísica Aqui filosofia Enquanto metafísica Ou seja Deus é caso primária Deus não interfere Então Tá Se Deus pode interferir Ou não Pode Mas não interfere É Eu acredito Que ele pode interferir E E E Como católico Como cristão Católico E lendo os evangelhos Entendendo que o verbo de Deus Está presente ali Nos evangelhos Porque é uma É uma questão de compreensão Do verbo de Deus No sentido de logos De Deus Da forma proposta Por Heráclito Ou seja Deus teria Teria uma razão Uma razão E Leibniz retoma o tema Ele teria uma razão Para ter criado É Ele teria um sentido Na criação E esse sentido É o verbo É o logos É a inteligência de Deus Por que criou E como criou Dessa forma Por que criou Exatamente Da forma que criou É Então se ele criou Da forma que criou Ele naturalmente Tem um logos Nisso É a dedução De Heráclito Que vai depois Vai passar por vários Desenvolvimentos Que você sabe Na filosofia grega O logos Vai ser retomado Por outros filósofos Quanto disso você sabe Me coloca Não Porque você é professor De filosofia Entendeu Você sabe Que essa questão Do logos Proposta primeiramente Por Heráclito Depois vai ter Outros desenvolvimentos Dentro da filosofia grega Mas o que está ali No evangelho Segundo João No princípio Era o verbo E o verbo Se fez carne Ele remete Diretamente Ao conceito Criado por Heráclito Isso não é do Do Gênesis? Não Não É do evangelho É do evangelho É no evangelho Segundo João No princípio Era o verbo E o verbo Se fez carne Ah tá E ele vai colocar Jesus na história É Heráclito Introduzindo Jesus Ele repete Gênesis No princípio Era o verbo E o verbo Se fez carne Aí ele introduz Não O Gênesis é um pouco diferente Mas tudo bem Como é que é o Gênesis? Não Não Veja bem Eu não queria entrar nesse debate Porque é outro debate também E foge completamente A questão Teísmo Eu até teria que rever Exatamente a frase Lá no Gênesis Porque eu sinceramente Não me lembro Da frase integral Eu sei Que isso está no meu livro Nunca foi contestado Por ninguém Quando fala que o verbo Se fez carne Nenhum filósofo Contestou até hoje De que O início do evangelho Segundo João Remete Ao conceito Criado por Heráclito 500 anos antes Isso aí Ninguém Ninguém contesta Que o conceito de Heráclito Está presente ali Porque Ali é tal como Heráclito Concebeu O verbo de Deus Claro que Heráclito Não concebeu Que ele se Virar carne E essa parte Já é do evangelho Mas ele Concebeu Que existia Um verbo de Deus Existia um Logos de Deus É verbo A minha percepção É de que A gente está Numa discussão Entre um Teísmo Platônico Ou Hegeliano Porque Esse Deus Que vai Improvisando Que vai então Interferindo Constantemente Ele parece Mais um processo Um demiurgo Um demiurgo É um demiurgo No sentido Muito pesado Porque nem ele Sabe o que ele é Não Ele precisa de nós Inclusive Para se pensar Eu teria como harmonizar Mas a gente está Eu e você Estamos na Na decisão De encerrar os vídeos Com um determinado tempo E deixar que as pessoas Pesquisem mais Por conta própria E a gente possa voltar Ao tempo Até porque a gente Não vai dar Resposta definitiva Claro, exatamente Então Mantemos nossa posição A minha posição Ateísta Ou seja Que Deus Quem pode o mais Pode o menos Se ele pode Na verdade Não faz sentido Porque ele não tem Por que interferir Sim Então pronto A sua posição É de encerramento Você reconhece Que existe Uma causa primária Que pode chamar de Deus Pode chamar de tal Pode chamar do que quiser É a mesma função Metafísica Exatamente A mesma função Metafísica O início O início do tempo Na versão De Santo Agostinho Que também É uma versão Filosófica Clássica Que assim Apenas empurra A resposta De quando é Que teve o início Porque aí Tu diz Não Teve uma causa Que ela não teve início Temos o mesmo problema Que tínhamos no início Sim, exatamente Claro Exatamente Mas Vamos resolver o problema Duplica ele E faz de conta Que o outro problema Mas ele é o mesmo problema Aí volto com Leibniz Leibniz dizia assim Ah, mas se Leibniz E se houver Outros universos paralelos Bom Você soma todos É o mesmo universo O universo é uma palavra Que não admite plural O universo é o único Aquilo que Se tu descobre Que a Europa Não é o universo todo Tu descobre que a Terra É o universo todo Depois tu descobre Que o sistema solar É o universo todo Depois tu descobre Que A galáxia É o sistema todo Depois o grupo local É o sistema todo Depois descobre Que o universo visível E tem a matéria escura Mas tudo continua Sendo o universo Beleza Vamos para o próximo Até a próxima pessoal Até a próxima Valeu